Os portugueses continuam a atravessar a fronteira para fazer compras em supermercados espanhóis. Apesar da diferença dos preços se ter vindo a esbater, alguns produtos como os de higiene ou detergentes continuam a compensar. Basta só lembrarmos que o IVA em Espanha é menor que em Portugal, vai muito do gosto da pessoa, prefere mais um produto nacional, e refiro-me a carnes e peixe, mas por exemplo aqui o peixe realmente é mais barato que em Portugal. Faz logo compras para um mês e tal, um mês, um mês e meio, nisto tudo, naquele carrinho e nestes dois carrinhos se calhar poupamos aqui 100, 120 euros ou mais. A diferença dos preços já não é muita, não é por aí, é mais por gostar dos produtos. Há determinadas coisas que me habituei e continuo a vir buscar, também moro aqui perto. No combustível já não é muita diferença, neste momento não existe muita diferença, mas no gás sim, há uma diferença louca. Uma garrafa de botano aqui custa 10, 12 euros mais barato do que custa em Portugal, e esse é um dos motivos que faz com que as pessoas desloquem a Espanha. A 31 de dezembro o governo espanhol acabou com o subsídio temporário de 20 cêntimos por litro concedido nos combustíveis. Ainda assim, o comércio em Ayamonte, no sul de Espanha, sobrevive maioritariamente pelos portugueses que vivem no leste Algarvio e atravessam o rio Guadiana.